Tome, Tome, me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego, eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá, fala-me sobre isso amanhã, tá bom, boa noite, ei, chega pra lá, dia divertido no trabalho, o que você está fazendo acordado, é tarde, que droga, que horas são, já passou muito da hora de dormir, mas ainda é hoje, querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso, toma, o que é isso, seu aniversário, Você está sempre reclamando do relógio quebrado, então eu pensei, sabe como é, gostou? Querida, é, é legal, mas eu, acho que está parado, não é? Que? Não, 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 oh, ha, ha, onde arrumou grana pra isso? Drogas, eu vendo drogas pesadas, que bom, pode ajudar na hipoteca, então, é, vai sonhando Drogas, eu vendo? Boa noite, garotinha. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy, o que foi isso? Ah, droga, esqueci de dar isso a ele. Tempo Jay? Tio Tommy, o que foi isso? Tio Tommy, o que foi isso? Tio Tommy, o que foi isso? Tio Tommy, né? Ah, o telefone pifou. Pai? O telefone pifou. Papai? Você tá aqui? Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai já daqui! Ah, o que é isso? Pai? Pai? O que tá acontecendo? O telefone é dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Onde ele tá? Onde é que você tá? Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? Samus Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim, doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Fique aí! Jimmy, tô avisando! Meu Deus! Vamos. Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Vamos. Vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você tá coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Desde que a metade das pessoas da cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É, parece que ou algo assim. Vai acontecer o que houve? Até mais. Oi, Sarah. Como está aqui? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco, o locutor não calava a boca. Não sabe? O que? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega 71. Está lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigada. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é isso. Antes disseram. Agora estão falando. Mas também é este. Este. É a Fazenda do Luz. Estamos doentes? Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos pericolando. Certo. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Vem, pare. 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 Você não viu o que ele veio. Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. A gente pode voltar. Vem, mas que merda, cara. Volta, volta, volta. Vem, mas que merda. Vem, mas que não posso fazer por cima deles, Joe? Então, para trás. Vem, mas que não está atrás de mim? Ali, ali, ali. Espera. Vai! Cuidado! Cuidado! Vai? Ei. Ei. Se a faixa, gente. Se a faixa. Olha o teu peito! Não tem mais luz! Vamos. Eu sou. Mãe! Estou aqui. Estou aqui. Me dá a mão. Minha perna está doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr. Deixa a gente. Vamos, querida. Segura a firme. Tudo bem. Está bom. Ah, não. Está chutando-os, por favor. Cuidado! Isso! Peraí! Porra! Ali! Achou a missão de graça. Vamos! Vamos! Acabou! Estamos quase lá. Não! Vamos! Anda! Vamos! Vamos para a rodovia! Ok. Vamos! Tio Tommy! Encontro você lá! Rápido! Estamos quase lá. Vamos! 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 Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí! Precisamos de ajuda. Por favor! É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixe você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo. Passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta. Eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Ok. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida. Por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não. Não faça isso. Meu Deus. Por favor. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. O Atlântico agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Espera aí, ele está falando cego. Recebam os malditos papéis hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Não, isso aí é indigno. Os soldados têm cuidado, Mr. Edo. Vou falar isso para ele. Atenção, os cidadãos devem portar o sistema de identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. Ele é unido da menina e da madrinha. Eles terem falta de novo. Ei, ei. Vamos. Vem, está na casa. Está errado. Vamos na cabeça. Agora. Certo, fica isso aí. Parece que mais pessoas estão fazendo o tempo. Onde está o mago? Nossa, o que eles fizeram? Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Agora, fiquem fios. Pode passar. O que vão fazer aqui? Tirei uma falta. Prever um dia. Certo, podem passar. Valeu. Vem daqui, vá. Fecha logo. Vagalume. 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 Atenção. O ponto de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. Vagalume. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Não podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do Leste? Está limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que você acha disso? Eu não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Nossa, esse lugar está fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. As mochilas estão aqui desde a última vez. Eu não tenho muita munição. Faça os tiros valerem a pena. O senhor e o Texas, dá um empurrão. Dá um empurrão. Dá um empurrão. Está pronto? Sim, senhora. Vamos. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que eu não vim aqui. Parece que é um empurrão. Sou do tipo romântico. Você é do seu jeito. Tessa, se você tem um empurrão. Você tem um empurrão. Você pode ver o que é o que é o que é o que é. Você tem um empurrão. Tessa, por favor.